Alô, alô rapaziada, dá um alô a vocês aí com a feria pressão BAPOP 110, tá? Pra você identificar aí se é a bomba de combustível, tá? Boa ou tá ruim? Vamos lá. Você dá 5 giradas na chave, é equivalente a 10 segundos, tá? Ela tem que dar 82 ml de combustível no medidor. Esse medidor pode ser uma mamadeira, enfim, vamos lá. Vamos lá. Aí, ó. 1, desligou. 2, 3, 4, 5, 4. Pra você ver aí, ó. Ela deu 50 ml. O certo era dar 82, né? Vamos supor que era pra dar aqui, ó. O grande, acima do 1, tá vendo? 81 ml. Se deu abaixo é sinal que a pressão da bomba de combustível tá ruim, tá? Tá na hora de ser substituída.